Gente, nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, uma das maiores convulsões sociais que já aconteceu aqui nesse país, no Brasil. Alguns me perguntam o que fazer, o que a religião fala sobre isso. Então, deixa eu dar um recado aqui. Você talvez já ouviu falar sobre entrelaçamento quântico. Isso significa que quando temos uma partícula em algum determinado local do mundo, e ela está ligada diretamente a uma outra partícula em outro lugar, quando você mexe na primeira, você mexe na segunda também, porque elas estão diretamente ligadas. Da mesma forma, gente, quando teve a guerra de 67 em Israel, o Reb de Lubavitch pediu para que todos os judeus do mundo inteiro aumentassem suas boas ações, suas mitzvotas, suas rezas, o estudo da Torá. Isso ajudou os irmãos judeus que estão em Israel para que tivesse uma vitória maravilhosa, assim, acima da natureza sobrenatural. Neste momento, gente, nós precisamos aumentar em luz, trazer luz para o mundo. Um pouquinho de luz vai espantar muita escuridão. Precisamos aumentar nos atos de bondade, atos de retidão, honestidade, guardar as sete leis dos filhos de Noé. Porque essa é a fórmula que Deus deu para toda a humanidade, para que tenha um mundo bom, retificado, honesto e muito bom para todos nós. Se você quer saber mais sobre as sete leis dos filhos de Noé, acesse a plataforma benenor.org.br.